Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para a última do dia, a CSU, a antiga Card System, hoje em dia a CSU Digital, a operação basicamente com duas divisões, a CSU Pace, que é a antiga CSU Card System, que faz gestão e processamento de pagamentos eletrônicos, a gente vai entrar aqui na abertura mais a fundo daqui a pouco, e a CSU DX, que é a antiga CSU Contact, que trata de canais de atendimento agora com bot, uso de chatbot, por aí vai também, vamos ter a abertura ali da operação. Acho que vale justamente a abertura com mais introdução aí da operação, como colocado na tela, a descrição aí mais a fundo das duas áreas, justamente com exemplos, blá, blá, blá. Na sequência a gente vê a lista de clientes, que é bem relevante, empresas ali, operações bem relevantes, então justamente garantindo aí que a operação de fato tem relevância no setor. A operação se mostra consideravelmente estagnada desde a última análise, lá no terceiro trimestre de 2020. A melhoria ocorrendo mais nada transformacional, muito mais no ganho de eficiência, no ganho da qualidade da operação, o que fica claro pelo crescimento anual da receita líquida, que é bem paulatino ali, eles têm ali um crescimento ponderado ali de 6% ao ano, que é absurdamente muito leve, 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 tá? Isso se vê refletido no preço do ativo que tinha, que vinha de uma forte subida, quando no terceiro trimestre de 2020, da última análise, tá? Hoje com basicamente o mesmo preço daquele momento, tá? Há alguma volatilidade mais forte no meio período, mas estamos basicamente no mesmo preço daquele período anterior, tá? O operacional financeiro mostra a melhoria na eficiência, apesar do crescimento estagnado, a operação está tirando mais suco da laranja, que é levemente maior, tá? Que poderia justificar uma evolução um pouco maior do preço, o que dá aí um espaço para alguma subida no preço do ativo médio e longo prazo, mas algum espaço, tá? Tem um limite aí. Lucro bruto com crescimento de 11,5% year-on-year, o EBITDA com crescimento de 11% year-on-year, a margem vai a 32,8% versus 29,8% do mesmo período do ano passado, aqui vale uma olhada no comparativo versus o terceiro trimestre de 2020, com o terceiro trimestre de 2022, tá? Para justamente ter uma compreensão desse tempo todo, qual foi a evolução, a gente mostra, a gente vê uma margem ali indo de 29,8% para 31,1% nesse terceiro trimestre mais recente, uma vez que a gente tem essa zonalidade aí durante os períodos, tá? Ganhando eficiência paulatinamente, como comentado. O lucro líquido com crescimento de 30,7% year-on-year, aqui a gente vê ainda mais ganhando eficiência, a margem de 10,7% no terceiro trimestre de 2020, vira 13,5% a margem líquida no terceiro trimestre de 2022. Então, como comentado, estagnado no crescimento, basicamente, mas com um ganho contínuo aí de eficiência na operação. A alavancagem muito tranquila, a gente vê ali virtualmente zero, ali tem um ponto ali de alavancagem onerosa, um balela que eu não paro nem para prestar atenção, tá? Caixa líquido quando se trata de endividamento oneroso é risível. CAPEX e dividendos na sequência na tela para a informação, apenas para a informação da galera, tá? E por último aqui vale justamente a abertura separada das operações. A gente começa, como visto aí na tela, pela operação do PAY, justamente aí para o pause, para quem quiser pausar, dar uma olhada. E na sequência, justamente a operação da DX, que é a parte ali de contato, de auxílio no lidar com clientes, com chatbot e por aí vai. Finalizando, a operação é sólida, mas sem muito a oferecer no âmbito de evolução, além de um ganho paulatino de eficiência, que abre um espaço para um delta de evolução, para uma parcela ali de evolução no preço do ativo, mas que claramente tem um teto, certo? Tem um limite do quanto eu consigo evoluir em eficiência. Tendo em vista opções disponíveis no mercado, com horizontes bem mais abertos, eu não tenho interesse no ativo, mas não vejo propriamente como problemático. Não acho que é um ativo que vai ter problemas, não acho que é um ativo que vai simplesmente derreter o preço, dado que ela está mantendo ali uma operação basicamente positiva e que tem espaço aí para evoluir. Dúvida! Dúvidas sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. e até amanhã com abertura de mercado logo cedo e live às 8 da noite na segunda-feira, até às 10 tirando dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!